Falei longamente com o Datena há pouco, não faz muito tempo. Eu queria entender se esse desabafo que ele fez significava uma desistência. Ele disse que não. Ele explicou o que aconteceu com ele ali, que ele ficou um pouco mais emotivo, porque foi para ele um choque de realidade. Esse período de campanha não tem sido fácil para o Datena, porque uma coisa é você ser apresentador de TV, outra coisa é você buscar votos. Não tem sido para ele, segundo ele próprio, descrever um momento fácil. Ele está começando a ver uma movimentação, segundo ele, eleitoral, que não é a que ele gostaria para a cidade, mesmo que não seja ele eleito, que não seja ele aí para o segundo turno. Ele tem ali também uma série de desapontamentos com que se transformou o debate. Mas quando eu pergunto para ele, diante de tantos aborrecimentos, diante de tantas decepções, o fato dessa não ser uma eleição como você esperava, significa que você vai deixar a disputa? E ele diz que não, que ele vai até o fim. Que ele chegou a ter uma conversa com integrantes do seu partido, com o Marconi Perillo, com o Aécio Neves, perguntando, olha, vocês querem que eu saia, que eu desista? Eu estou atrapalhando o partido? E que ambos disseram que de jeito nenhum.